Olá galera, sou o Frate Rosalinha do canal Biostrutura. Eu vou mostrar para vocês hoje aqui uma estrutura, uma cobertura que eu fiz com o bambus autodóides. O bambus autodóides trabalhei com ele no meu mestrado agora, acabei de encerrar, basicamente estudando as características físico-mecânicas dele para poder aplicar em sistemas estruturais com feixes. É um bambu muito fino, então você precisa juntar vários para poder dar uma rigidez. E aí eu resolvi, nada melhor do que experimentar o material, construindo, executando. Por mais que a gente estude, por mais que a gente defina parâmetros de cálculo, a gente não consegue prever várias coisas. É um bambu maravilhoso, o bambu tem uma resistência físico-mecânica sensacional, mas ele é muito flexível. Então, mesmo aqui, essa construção que eu fiz, eu tive que fazer alguns travamentos que eu não tinha previsto em nenhum projeto. Confesso que não calculei, mas foi muito pequena. Mas, é sempre bom a gente executar e experimentar. Então, a estrutura é essa que eu mostro aqui. Vou mostrar aqui os detalhes dela, para vocês entenderem melhor. Ok? Quem tiver interesse de ler um pouco sobre a minha dissertação, vou botar o link aqui em baixo, se dividir. Tá certo? Vou mostrar aqui alguns detalhes bem interessantes. Como a gente acabou de terminar a obra, né? Então, ela ainda está... a gente ainda está limpeza. A gente olha aqui, tá? Vou fazer a limpeza aqui ainda, mas dá para a gente entender. Então, aqui ó, trabalhei com pilhares apoiados em uma pequena fundação de tijolinho e concreto. E trabalhei os toldoides queimados, tá? Eu maçariquei bastante. Eu percebi que ele bem maçaricado, ele dá uma coloração bem interessante. E também ajuda na imunização. Aqui o tratamento foi com injeção e imersão com octoborado. Ok? Então, eu trabalhei fecho de liga. A gente observa que tem uma tortura, né? Ele é meio torto, né? Então, não é fácil você conseguir situações dessa aqui. A gente tem uma liga aqui ligando esses dois sistemas de pilares. Temos mãos francesas ligando, fazendo um contraventamento, né? Para ele diminuir o balanço, vamos dizer assim, e travar mesmo. Mão francesa lá no fundo. Os quatro pilares são iguais. Então, teoricamente, é uma estrutura bem simples. A cobertura, né? Eu fiz uma estrutura pantográfica. E por cima dela trabalhei as teças. Essas teças aqui, né? Essas teças para poder instalar a telha. A telha usada aqui foi aquela telha on-line. Para compor aqui com a casa, que a casa também usa a telha on-line. Com um beral ali, ó. Com um beral grande. Ele futuramente vai vir um banheirinho, tá? Então, galera, uma estrutura muito simples, realmente. Mas não foi muito fácil executar. Quem executou para mim foi um carpinteiro que é muito especialista em estrutura de eucalipto. E também já fez algumas obras também de bambu. Mas, realmente, trabalhar com esse bambu não foi fácil. Mas, depois que você trabalha a primeira vez, você entende ele. Entende o manuseio desse bambu. E ele passa a ser um material fantástico, tá vendo? Então é isso, galera. Fica aí o registro. Construção, pequena construção. Primeiro experimento aí com bambu dos doites. Usando ele em estrutura. Fica aí a dica. Se você gostou, dá um like aí. E siga a gente aí no canal. Tá certo? Grande abraço e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.